Balançado mais gostoso do Brasil Mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Tem moleque que é muito boa, merece todo respeito Tem moleque que não tem bunda e tem moleque que não tem peito Tem moleque que é muito boa, merece todo respeito Tem moleque que não tem bunda e tem moleque que não tem peito Tem moleque que não dá certo, só arruma confusão E tem moleque que faz o filho só pensando na pensão Tem moleque que não dá certo, só arruma confusão Tem moleque que faz o filho só pensando na pensão Tem moleque que é solteiro e só namora escondido E tem moleque que é casada E me atife no marido e tem moleque quando mexe Ela mexe bem gostoso, mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho E tem moleque quando mexe, ela mexe bem gostoso Mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Olha o balançado mais gostoso do Brasil Balanço do loiro, balanço do loiro Pode balançar Vamos balançar meu filho, chega, chega, chega de sucesso E tem moleque quando mexe, ela mexe bem gostoso, mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho E tem moleque quando mexe, ela mexe bem gostoso, mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Tem mulher que é muito boa, merece todo o respeito Tem mulher que não tem bunda e tem mulher que não tem peito Tem mulher que não dá certo, só arruma confusão E tem mulher que faz o filho só pensando na pensão Tem mulher que faz o filho só pensando na pensão Tem mulher que é solteiro, só namora e escondido E tem mulher que é casada e mete if no marido E tem mulher que quando mexe, ela mexe bem gostoso Mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho E tem moleque quando mexe, ela mexe bem gostoso Mexe gostoso, mexe gostoso E tem moleque quando geme, geme bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Vamos balançar! Olha o balançado mais gostoso do Brasil Balança meu filho, balança, só não sou E esse aqui só tem um, hein? Vamos balançar! Balança meu filho! Chega, 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 chega de sucesso!